Nesse vídeo eu vou invadir a casa vestida de SCP-096-A Pisa na barata, pisa Mas antes de começar o vídeo, vamos para a rima Eu sou o Carrapicho, rei das invasões Se inscreve no canal pra eu ganhar vários bilhões Assiste o vídeo todo, curte, compartilha Aperta no vermelho, o cara de lombriga Galera, essa vai ser a primeira casa que eu vou invadir Se vocês observarem, tem uma pessoa dormindo ali Então vamos acordar de uma forma bem legal Morador, tá chegando o SCP pra te dar um bom dia Olha pessoal, tá dormindo É a palmô do Dizimo Meu Deus, eu vou dar uma machadada nessa palmô Passei, vamos ficar ganda Palma, chegou uma visita tão espetacular Cadê você? Vem, toma machadada, toma Toma machadada, toma Toma machadada, toma Volta aqui, foge não Toma machadada, toma